Seis jogos, só uma derrota, dividindo o terceiro lugar na tabela e vindo de uma vitória por 32 pontos de vantagem. E com o Átila, o mais eficiente da partida. Pronto, aliás, para repetir a atuação. Mas sem querer questionar o adversário de domingo, a parada agora é outra. O Barulho é um time grande, é um time que vem lutando por posição e com certeza é um time diferente. Eles têm um time diferente. Então, a gente está aí treinando e vamos para cima. A gente vai jogar forte como a gente está jogando todos os jogos aí e esperar um bom resultado. Vai poder estar mais no dobro dobro? Com certeza, com certeza. Claro, tem que ser assim. Não desmerecendo a equipe de Assis, que a gente imprimiu um ritmo forte desde o começo do jogo. Acabou abrindo essa vantagem aí que terminou acho de 30 pontos, se não me engano. E a equipe de Barulho, a gente sabe que é uma equipe bastante forte, que se a gente acabar dando bobeira, a gente acaba perdendo aqui dentro de casa. Vamos tentar imprimir esse mesmo ritmo aí que a gente entrou contra Assis, para ver se a gente consegue abrir já o placar. Quem é o adversário de hoje? Isso vamos ver daqui a pouquinho. Independente disso, é mudar já a postura. Ontem, o comentarista do Vitorioso Esporte fez uma observação sobre posicionamento na entrada do garrafão. Não seja por isso, o grupo está ligado. Os erros vão acontecendo, principalmente porque a nossa equipe está carente de ritmo de jogo. É uma forma natural os erros acontecerem, mas o importante é que a nossa equipe está consciente disso. Nós vemos vídeo, nós conversamos muito entre nós mesmos para corrigirmos essas falhas. Ligado na estratégia, mas ontem, Estevam foi poupado. Fez um gelinho preventivo, só por precaução, mas está confirmado para hoje. No treino forte, o técnico Rato refez o caminho da cesta. Pelo que sabe, pelo que já viu do adversário, logo mais, mas sobretudo, pelo que já conseguiu no comando do grupo até aqui. Pelo que a equipe já fez até aqui, eu estou muito satisfeito, muito contente, porque a resposta que eles estão me dando em termos de dedicação e de aplicação, para mim, isso é fundamental. Jogar bem ou jogar mal é a circunstância do jogo. Vai ter dia que a gente vai jogar bem, vai ter dia que vai jogar mal. Agora, o que não pode faltar é empenho, é transpiração. E isso eles têm feito nos treinos, nos jogos. E em relação a isso, eu estou muito contente. Obrigado. 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 Obrigado.